E essa é para o nosso amigo, que está aniversariando, nosso amigo Neonor, parabéns meu velho, muitos anos de vida, 110 tá bom? Hein? É... Mais sim. O que eu vou no prato e o velho completando 90 anos, ele passou a noite dançando, noite e todas. E aí velho, meu velho, posso botar um pouquinho, bota meu filho, 105 e esse bota mais sim. E aí Nossa, onde eu vou aqui quando eu chego, viu? Nossa, onde eu vou aqui quando eu chego, viu? Obrigado. 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 Carasquinha chega aja. Vai jantar. Mistura qua. Vai mégana pro lado. Det장ou aqui o fogo que é melhor. Obrigado. Oito! 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 Nógico minerado meu primo! Meu primo tá equivalente sem ciúme!